Esse trabalho que eu venho fazendo já há muito tempo, o primeiro seminário que eu fiz aqui em Recife foi em 2005, e depois disso eu não parei mais. Então, esse trabalho foi abrindo portas e portais, como eu gostaria de dizer, e foi exatamente a partir desse trabalho que eu pude transformar a minha vida, libertado dos medicamentos químicos, para quem não me conhece, sou uma pessoa desde cedo com muitos problemas de saúde, então, por mais de 20 anos eu fui uma pessoa, desde criança, tomando medicamentos, problemas alérgicos, problemas respiratórios, e isso me levou a encontrar a homeopatia, e a partir da homeopatia, quando eu entendo resultados com a homeopatia, eu fui exatamente buscar entender como é que a homeopatia funcionava, e foi exatamente isso que me abriu uma trincheira, que eu estou até hoje, e que me realiza, e que tem a ver com minha missão, meu propósito de vida, que é levar conhecimento, que tem o potencial de transformar, e de também inspirar as pessoas a acessarem o conteúdo de autocura que nós trazemos. Então, o meu grande sonho seria uma mudança radical nos currículos de saúde, é lamentável o que acontece hoje na sociedade, os profissionais de saúde são os profissionais que mais adoecem, isso não tem sentido. Você vê os médicos, são os profissionais que morrem 20 anos mais cedo do que a população, em média, um médico se suicida em Pernambuco com depressão, muito triste esses dados. Nos Estados Unidos você tem associações médicas que equivalem aos alcoólogos anônimos aqui, em cima da quantidade de drogas, drogas permitidas e drogas ilícitas, alto consumo, então assim, é muito triste. E o meu trabalho tem sido exatamente trazer o conhecimento que possibilita as pessoas entrarem num caminho de legitimarem a tecnologia que nós já nascemos com ela. Então, basicamente, nós fomos criados para não acreditarmos no nosso potencial. A impressão que eu tenho é que nós criamos uma estratégia bem eficiente de levar as pessoas a serem felizes e doentes. Infelizmente, quando nós vemos as estatísticas, isso nos leva a crer que é mais ou menos por aí. 80% das pessoas morrem de doenças crônicas e autoimunes no Brasil. Isso também é uma estatística mundial, viu gente? Não é só no Brasil. Então, isso mostra que nós criamos um modelo de adoecimento. 80% das pessoas morrem de doenças crônicas. Crônica é uma coisa que a pessoa tem durante muito tempo e nunca se cura, né? Então, nós criamos um modelo de manter as pessoas doentes. Doentes e cada vez mais doentes. Cada vez mais doentes e dependentes de um sistema, né? E toda essa estratégia, ela tem por trás um medo, né? Eu gravei, inclusive, no meu Instagram, nas mídias sociais, um pequeno vídeo essa semana que eu fui dar um... Agora, aqui de Inópolis, bastante longe no Rio de Janeiro. Na nossa cidade, eu acredito que uns 20 mil habitantes aproximadamente. Eu saí para fazer uma caminhada na cidade e acho que... Em quatro quarteirões aproximadamente, eu encontrei mais ou menos umas dez farmácias. Fiquei espantado com isso. Meu Deus do céu, né? As pessoas devem estar muito doentes. Que é o que está acontecendo aqui no Recife, né? A gente encontra farmácia em tudo que é ensino, em tudo que é lugar, hospital e tudo. E nós somos a terceira... O terceiro polo médico do Brasil. Tem pessoas que se orgulham com isso. Eu digo, olha, como eu gostaria de ser o último, né? Porque o terceiro polo médico, minha filha, as pessoas estão muito doentes. Tem muito hospital, tem muita farmácia. E pouca gente se cura, né? Por quê? Porque ninguém acredita na cura, na verdade. A ciência, ela diz, acreditou essa... A palavra cura, na verdade, ela é uma coisa meio de herédito. Se você falar em cura nos corredores da Universidade da China, você não é bem aceito, né? Então, é uma coisa praticamente inaceitável e é coerente com o sistema médico dominante ainda, né? Dominante ainda porque não cura nada mesmo, né? O objetivo não é curar, o objetivo é remediar, né? E o meu trabalho tem sido exatamente trazer para as pessoas essa possibilidade de cura. Você pode colocar aí o seu trabalho? Bom, e quem aqui quer saber como pregar a sua mente para você no presente e fazer o mundo conspirar, seu favor? Vocês gostariam de saber como fazer isso? Sim? Segue aí, por favor. E quem aqui quer saber como desbloquear todo o seu potencial e alcançar a felicidade, saúde e prosperidade em todas as áreas da vida? Opa! Bom, aí é um pouco do meu currículo, né? Eu viajava pelo Brasil, pelo mundo, peguei lá, quando eu estivesse no seu país da Europa, né? Então, isso faz parte de um trabalho que eu venho fazendo. Desde que eu comecei a lançar publicamente esse trabalho, então, o fato de eu estar viajando hoje pelo Brasil e pelo mundo faz parte do que eu investi, né? Eu não tinha como propósito divulgar esse trabalho porque eu vi que é um continente que não tem fronteira. E todas as pessoas estão buscando ser felizes, todas as pessoas estão buscando ser saudáveis, todas as pessoas estão buscando ter saúde e prosperidade em todo lugar, entende? Então, eu percebi que esse conhecimento que leva as pessoas a definirem autoconhecimento é o nosso maior bem, né? Então, quando a gente utiliza o nosso conhecimento a nosso favor... Então, não tem nada, né? Ou seja, nós temos um legado. Ou seja, você vai ter algo ali que vai... Você vai poder propagar isso para o seu filho, para as futuras gerações. Ninguém toma de você aquilo que você adquire enquanto conhecimento e que você se empodera através daquilo, que você se transforma, que você se cura, né? Então, é algo que realmente passa a ser uma marca e aí a gente ganha também essa possibilidade de contribuir para o mundo melhor. Na verdade, eu tenho muita clareza que todos nós estamos aqui para contribuir com essa grande... Essa grandiosidade do universo, porque todo ser humano, se você vai estudar o ser humano com profundidade, todos nós trazemos uma tecnologia muito avançada. Cada vez mais que eu estudo sobre o comportamento celular... Agora, eu comprei dois livros recentemente na Amazon sobre a questão dos micróbios, né? Então, eu estou muito impressionado com essa questão. A nova medicina, gente, vai ser toda baseada em micróbios. Olha aí o que eu estou falando para vocês. A nova medicina vai ser voltada para o cultivo de micróbios. Nós vamos precisar reeducar nossas crianças a andarem descalças, a ficarem mais sujas. E tem insetos, né? Oi? Tem insetos. Tem insetos. 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 Na alimentação. Sim, insetos na alimentação, sim, sim, sim. Isso já... Fonte de proteína. Fonte de proteína, isso já vem sendo trabalhado. Mas o que eu estou falando é a questão da higiene, a preocupação com a higiene. Então, o que eu vou dizer para vocês aqui é muito científico, né? E é a nova tendência da ciência mundial. Deixem seus filhos, seus netos ficarem mais sujos. Ou seja, pare de comprar esses saboletes antimicrobianos, antibacterianos. Pare de lavar esses meninos com álcool, entendeu? Você só precisa lavar a mão da criança quando ela vai ao banheiro e quando vai comer. E nada mais. Deixe ela passar o dia todo suja. Porque isso é a forma dela treinar o sistema imune dela, entendeu? Se ela não treina, uma criança que não treina seu sistema imune, ela vai viver doente. Ela vai viver fraca o tempo todo. Então, nós somos treinados. Veja, a inteligência do corpo é tão extraordinária que quando nós passamos ali, quando você faz um parto normal e aqueles eventos do Brasil hoje é o campeão também de cesariana. As crianças estão também cada vez mais desprotegidas porque elas deixam de tomar o banho de bactéria. De comer bactérias quando ela passa no canal vaginal no momento do nascimento. Então, ali já é algo extraordinário. É exatamente a sabedoria, treinando. Você vai precisar treinar o seu sistema. Então, esse banho de bactérias é essencial para que a gente fortalece o nosso sistema imunológico. Então, há uma relação direta de longevidade com a quantidade de micróbios que você tem no corpo. Gente, não tem como você lutar contra os micróbios a não ser que você queira não existir. Na palma da mão, esse livro estou estudado que eu desconhecia. Eu estava falando algo que estava o conhecimento que eu estava passando para as pessoas está superado. Eu dizia para as pessoas que nós tínhamos a quantidade de micróbios no corpo, que é igual à quantidade da população mundial. Essa nova pesquisa científica mostra que nós temos a quantidade de micróbios na palma da mão. Na palma da nossa mão, nós temos micróbios equivalentes a toda a população mundial. Ou seja, os micróbios fazem parte do nosso equilíbrio. 90% do nosso corpo são células de bactérias. Agora, tem uma informação com o chamado projeto... Teve o projeto Genoma, que foi para o mapeamento da nossa genética. Depois, acho que em 2008, 2009, concluíram o projeto da microbiota intestinal. E aí é onde a coisa está virando. Porque acreditávamos que nós tínhamos mais de 120 mil tipos de genes, nós temos pouco mais de 23 mil. E a questão é, e onde é que está... Quem é que é responsável pela genética do corpo? Sabe quem é que é responsável pela expressão dos genes do nosso corpo, na sua grande maioria? 99,5% de bactérias. Ou seja, nós somos a morada dos micróbios. O nosso corpo é exatamente a morada dos micróbios. E nós, enquanto não entendermos isso e cuidarmos bem dos nossos micróbios, da nossa pele, parar de estar botando esses produtos químicos, essas coisas na boca antibacteriana, na boca... Gente, isso é terrível. Não é esse o caminho. Você precisa aprender a conviver com as bactérias. Porque quanto mais você convive com ela, mais você treina o seu sistema. E aí você precisa exatamente educar as suas bactérias boas, porque 60% das bactérias, elas só fazem bem pra gente. Sem as bactérias, sua pele simplesmente viraria fungo, apodreceria. São trilhões de bactérias no nosso intestino que equivalem ao peso do nosso cérebro. Um quilo e seiscentas gramas, aproximadamente. Então, o cuidado, né? E 40% das bactérias, elas são bactérias oportunistas. Elas estão ali apenas para nos ensinar a se cuidar. Por isso que eu falei na palestra lá do Mestre Bató, o meu grande sonho é quando uma pessoa chegar para fazer uma consulta médica e dizer assim... E o médico no exame dizia, olha, eu tenho algo muito especial para dizer para você. Você tem um câncer terminal. Então, isso é uma oportunidade maravilhosa. Ou seja, isso é muito especial. Ou seja, porque a doença, gente... A doença, ou seja, quando você tem um câncer, ou quando você tem qualquer tipo de doença, significa que você tem um sistema de defesa que está possibilitando você olhar para você. Quando você adquire uma infecção bacteriana, significa que você tem um sistema que está oportunizando você evoluir como ser humano. Você está dizendo, olha, você não está se cuidando. Só vive gripado. Só vive com pneumonia. Só vive com isso. Só vive... O nosso corpo, que é exatamente o cuidado com o que você está colocando na sua mesa. O cuidado com os seus pensamentos, o cuidado com os seus sentimentos, quando você gerencia as suas emoções. A qualidade do que você está assistindo no seu dia a dia, na televisão. Da música que você está ouvindo. Da conversa corriqueira que você tem com as pessoas do seu convívio diário, seja da sua família. Seja no seu trabalho. Porque fisicamente, quanticamente, gente, tudo é alimento. O alimento, na verdade, ele é vibração. O que a física moderna traz é que nós vivemos num mundo onde tudo é vibração. Onde tudo é energia. Tem algum quadro aqui? Tem algum quadro aqui? Tem um quadro aqui, tem um céu? Você pode falar, eu faço um quadro aqui pra gente. Tem algum quadro aqui pra gente? Bom, eu vou mostrar pra vocês exatamente como é possível, né? A gente curar a nossa vida através desses conhecimentos. Na verdade, ninguém cura ninguém. Ninguém tem, ninguém cura ninguém. Na verdade, nós podemos nos autorizar a nos curarmos. A cura é uma toda cura, é um processo de autocura. Então, além desse trabalho que eu faço de pesquisa científica, eu também estudo as tradições espirituais. E em todas as tradições, você vai ver mestres, mestres curadores. Você vai ver, Jesus dizendo, quando curava, foi sua fé que te curou. Você disse, mas que você ouviu por isso? Você que te curou. Você acreditou. Então, o que a ciência está trazendo hoje é exatamente, no curso do coaching coaching, por exemplo, o fundamento, cientificamente, o que é a fé. E como nós pudemos utilizar esse mecanismo como uma ferramenta poderosa no nosso dia a dia. Não só para cuidar do nosso corpo, mas para a nossa vida como um todo. Sobretudo para que você tenha uma vida que faça sentido. Eu estou muito impressionado também com esses índices de depressão. São muito altos os índices de depressão. É a doença mais incapacitante do planeta, gente. É a doença que provoca mais perdas econômicas do planeta, chama-se depressão. E é a doença do século. Então, você tem uma quantidade gigantesca de pessoas deprimidas. Nós somos o segundo país do mundo, estatisticamente, um impacto técnico ali com os Estados Unidos. E somos o primeiro país do mundo em transtorno de ansiedade. Então, as pessoas hoje que estão trabalhando verdadeiramente com saúde, elas estão no maior campo de trabalho do planeta. Seja do cuidado, de fato, com a saúde, seja do cuidado com a alimentação. São exatamente essas áreas. Se você está buscando um nicho de trabalho, e se você tem identificação com isso, isso é o que mais cresce no mundo. Por quê? Nós temos a população doente. Então, nós criamos um mecanismo de adoecimento em massa das pessoas. Então, você se alimenta de um alimento, muitas vezes, envenenado. O que está acontecendo no Brasil é muito triste. Nós já provamos 290 agrotóxicos em sete meses. 290 agrotóxicos foram aprovados esse ano já no Brasil. É mais de um agrotóxico por dia. Só que muitos deles não podem ser comercializados em nenhuma parte do mundo. Ou seja, só pode ser só aqui que pode. E eles causam câncer, eles causam Alzheimer, eles causam estar por trás do autismo, do diabetes, enfim. Eles dizimam as bactérias boas. E aí, se você observar também o que está acontecendo, gente, é o crescimento dos transgênicos. É o crescimento, obrigado, dos transgênicos. É difícil você encontrar um cuscuz. Eu estou comprando cuscuz hoje, massa de cuscuz, só em feira orgânica. Não tem mais cuscuz que não seja transgênico no supermercado. Eu estava no pão de açúcar e saí procurando um por um. Não tinha um. Não tinha um. Aí, um dia desse, eu fui fazer compra e comecei a olhar. É lata de atum também. Atum, sardinha, tudo transgênico agora. Porque o óleo que eles olham é o óleo de soja transgênico. Então, tenham cuidado com isso, gente. Porque o que é que acontece com o transgênico? O transgênico é um bombardeio nas bactérias boas. Elas desestruturam a expressão genérica das bactérias que são boas. Então, o que é que acontece? Você está colocando um negócio no corpo que vai gerar um problema. Mas, cedo ou mais tarde, há uma relação direta de transgênico com câncer. Há uma relação direta de transgênico com essa desorganização e com inúmeras doenças. Então, nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa com crianças. Essas crianças hiperativas, que no Brasil, as pessoas estão dando ritalina para essas crianças. Houve um crescimento de mais de 2 mil por cento de consumo de ritalina. Então, a gente está precisando... Também, eu fico imaginando que uma formação de saúde, nós teríamos que trabalhar, dar cursos especificamente para os pais. Para os pais e para as crianças. Então, eu fico imaginando que a educação... Uma nova educação, que já está sendo em várias partes do mundo, já há esse movimento, é a gente trazer para as pessoas a compreensão do que é você se relacionar com alguém e ter um filho. Entende? Então, assim, é o que há de mais extraordinário. Se você... Eu, quando estive na Rússia, em 2010, eu estive em uma universidade, que tinha um departamento que era um departamento para estudar a felicidade. Eu fiquei espantado com aquilo. Fiquei maravilhado com aquilo. E eles estavam... Todas as pesquisas eram voltadas para a felicidade. E eram voltadas exatamente para o empoderamento feminino. Então, eles trabalhavam com as mulheres e com o casal. Quer dizer, ele pegava aquela mulher e dizia, olha, engravidei, vou engravidar. E eles começavam a fazer um trabalho com aquela mulher. E com o pai. Então, aquela criança que ia nascer, os pais eram treinados para se preparar para serem pais. E aí, aquelas crianças eram extremamente diferenciadas. Aqui no Brasil, tem também uma médica... Esqueci o nome dela. Ela participou do simpósio internacional que eu organizei lá em Brasília, em 2015. Ela trabalha também com isso. Ela disse, olha, isso é impressionante quando você faz um trabalho com os pais, de preparação para serem pais. E o contexto é sistêmico. Porque quando você se casa com alguém, quando nós escolhemos alguém para casar, você está se juntando, na verdade, com o sistema todo da pessoa. Isso eu demorei a entender. Hoje, com o estudo das constelações, cada vez fica mais fácil. Você está casando com o sistema. Você está casando com ela, com o pai, com a mãe, com os avós, com toda a sistemática. Você está trazendo a ancestralidade da pessoa toda. Então, se você não tiver essa compreensão da complexidade do que é juntar-se com alguém, entendeu? Então, por isso que não é fácil. Os relacionamentos não são fáceis porque são sistemas diferentes e a gente não foi educado para entender a complexidade de viver nesses sistemas. E aí, é muito comum também, o que é que é muito comum nas separações? É muito comum nas separações, o filho fica no meio de uma confusão. Eu estava até conversando isso com o Felipe, que eu estou organizando um evento internacional de constelações familiares, com a própria família do Bert Helling, entrevistando a Sofia Helling. Então, eu tenho tido... Já era um tema que me interessava muito, então, eu estou entrevistando os maiores professores do mundo sobre o tema de constelação. E eles me trazem isso. Eu digo, olha, é um problema esse negócio de separação porque as pessoas não foram educadas para entender que não pode botar filho no meio da relação. Filho não pode estar resolvendo problemas de paz. E a coisa mais comum quando as relações acabam é o pai jogar o filho contra a mãe, a mãe jogar contra o filho. Há uma cultura muito de exclusão dos pais. É sério, é muito sério isso aí que eu vou dizer para vocês. Porque eu entrevistei uma pesquisadora que está fazendo um trabalho lá no Norte, a convite de uma juíza, e ela mostra que há uma relação direta, na entrevista que eu fiz, depois vocês assistem ao Congresso de Constelação, que é um conteúdo extraordinário, transformador. Ela mostra que há uma relação direta entre delitos, dependência química e assassinatos, crimes, com exclusão dos pais nas famílias. Pais excluídos, os filhos vão arrumar um jeito de incluir esse pai, e ele inclui ou se drogando, ou praticando violência, ou fazendo alguma coisa. Ou seja, a gente poderia mudar o sistema criminal, fazendo um trabalho de preparação dos pais para os seus relacionamentos, e orientando os filhos também. E orientando os filhos também. com isso a gente... Pois não. Por favor, para que você me assustou, sobremaneira, porque, veja só, eu me preparei, o meu marido, porque ele era violento, ele era estúpido, ameaçava a minha filha de bater e quebrar todos os ossos do corpo, e eu percebia e notava, eu vivi sete anos, eu percebia e notava como ia ser ruim a educação da minha filha com esse monstro, e, veja só. Minha mãe, inclusive, disse, minha filha, eu sou assistente social de formação, e ele era técnico só, e do meio. Aí eu disse assim, minha mãe, minha filha, você não vai dar certo com esse marido, porque você instou muito a educação. Quer dizer, eu vivrei, minha filha, criei só, entendeu? Eu também estuvei, e vi que até os três anos de idade, ela me ia compreender, que o menino só sofria mais, a partir de sete anos, aí, depois, três anos, eu me separei, e fiquei eu só, foi barra pesadíssima, não aconselho, ninguém ia fazer, mas eu não vim, não pergadiva, aí você me disse, agora aqui, ela vai para a droga, pode o seu tempo, não tem, não é isso? entendeu? Veja bem, se você tem uma relação, se você tem um relacionamento que não é saudável, a separação é o melhor, principalmente se afeta os filhos. Agora, esse pai, primeiro você precisa entender, sistemicamente, porque é que você está num relacionamento como esse, entende? Então, é importante você saber, porque é que você escolheu, exatamente, essa pessoa, para conviver. Então, é possível que você esteja resgatando estratégias passadas de familiares seus, que viveram também assim, algum, então, primeiro é você entender, sistemicamente, porque é que você está embaranhado numa situação dessa, porque senão, você vai separar dessas, e você vai ter um outro relacionamento, é possível que você tenha até uma pessoa mais complicada ainda, entende? Então, primeiro é entender o porquê, porque essa pessoa, ele está cumprindo um papel na sua vida, ou seja, as pessoas, boas ou mais, em função da nossa visão, de mundo, elas estão ocupando um papel de educação na nossa vida, elas estão ocupando um papel evolutivo, entende? Então, esse indivíduo que você escolheu, ele faz parte do teu processo de cura, então, a busca por uma cura maior é entender o sistema que a gente está emaranhado, é entender os relacionamentos que a gente escolheu para viver, e entender exatamente o que é que a vida está querendo nos dizer com isso. A questão é, ele é o pai da sua filha, entende? Ele é o pai da sua filha, e não é possível substituir pai e nem mãe, tá? Entende? E aí, o que é que acontece? Sua filha tem 50% geneticamente, é você e ele. se esse pai for negado, significa um conflito interno, né? É que não tem como resolver. Uma pessoa que tem um pai excluído, ela tem, ela está negando metade dela, dentro dela, ela tem um conflito instalado, e o que vai acontecer é, ela vai ter uma vida infernal, e isso vai voltar para você, e vai voltar para o pai também. Então, o sistema vai ficar doente. Então, essa situação, né, digamos, que você trouxe, é uma situação, digamos, que está, através de linhas tortas, oferecendo para você uma oportunidade. Então, você precisa olhar isso como uma oportunidade. Se você simplesmente se colocar, colocar o marido como algoce, você entendeu como acerta, então você vai, está nutrindo esse, ou seja, a oportunidade. É a coisa do antibiótico. Quando você tem uma bactéria, quando você, seu sistema imune cai, e você simplesmente toma uma bactéria, ou, toma um antibiótico, para aniquilar a bactéria, sem procurar saber a causa disso, então, pode ser que você tenha um estilo de vida, que esteja exatamente fragilizando o teu sistema, e você vai voltar a adoecer, e vai voltar a ter doenças mais graves, e ao mesmo tempo, você está matando as bactérias do bem, entendeu? Então, tem que ter muito cuidado com isso, perceber que onde nós estamos, as situações que nós estamos vivendo, por mais difíceis que sejam, elas são nossos mestres. Então, entender isso, e procurar resolver, e no processo de separação, ao se separar, buscar se separar, honrando a história do outro, mesmo quando não dá certo, principalmente quando envolve filhos, é a melhor circunstância para o casal, e sobretudo para o filho, que vai levar isso para as futuras gerações. Entendeu? habitam dentro do átomo, né? H, que é a constante de Planck, que é um número muito pequeno, da ordem de 10 a menos 33, ou seja, muito, muito, muito pequenininho, por isso que a gente não percebe os efeitos quânticos no dia a dia. O universo é todo camuflado quanticamente, e aqui tem uma grandeza física chamada de frequência. Frequência tem a ver com oscilação, tem a ver com o comportamento repetitivo. Tudo que se repete ciclicamente no tempo tem uma frequência. Então você tem a frequência das notas de violão, você tem a frequência de todas as notas musicais, você tem, como tudo que é matéria é energia, quando eu igualo essas duas equações aqui, eu vou ter uma relação direta de que tudo que é matéria também tem uma frequência. Ou seja, tudo que é material vibra, como uma corda de violão. Ou seja, nós temos interiormente, todo ser humano, quanticamente falando, ele é como se fosse uma sinfonia. Ou seja, nós somos um, cada átomo do nosso corpo, cada órgão do nosso corpo, ele tem uma frequência específica. Ou seja, é como se ele tivesse uma música própria. E hoje isso é mesurado cientificamente. Então você vai saber que o fígado opera, quando ele está saudável, em uma certa faixa de frequência. O rio opera saudável em uma faixa de frequência. Quando nós adoecemos, nós desafinamos. Do ponto de vista musical, é como se o nosso corpo perdesse exatamente o calibre, ou seja, a sintonia. Nós saímos da sintonia. Quem trabalha com o sistema uniciste da homeopatia sabe do que eu estou falando. Quando você toma um medicamento único, foi um medicamento que eu tomei, que me acordou, para entender a profundidade do que era a homeopatia, é um medicamento que avisa a você que você está fora de sintonia e ativa a sua capacidade de se redirecionar. Então o que nós estamos fazendo hoje, quando nós adoecemos, nós estamos tendo uma oportunidade, porque o corpo é de uma sabedoria extraordinária. Então você tem ali trilhões de genes que tem toda a história evolutiva da humanidade, tudo que é bom, todos os processos de saúde e de doença estão enquanto informação nos nossos genes. E o que é que os nossos genes fazem? Eles produzem proteínas. Então basicamente nós passamos o dia inteiro produzindo proteína. As proteínas são produzidas a partir da nossa ação no mundo, do nosso alimento. E o alimento, quanticamente, é tudo aquilo que a gente coloca no corpo enquanto alimento físico, todo tipo de líquido que você ingere, todo tipo de pensamento que você tem, é um alimento, todo tipo de sentimento, emoção, o que você fala também é nutrição, o que você ouve é nutrição, enfim, nós precisamos entender isso. Porque quando você adoece, o corpo, ele tem uma configuração de uma inteligência absurda que ele simplesmente passou bilhões de anos para chegar nessa tecnologia e ele tem a capacidade de perceber quando você está fora de rumo, de prumo. E qual é a forma que o corpo encontrou de nos comunicar que nós estamos desarticulados, nós estamos desconectados, nós perdemos a conexão com a nossa ciência, com a nossa alma, com o nosso propósito de vida. Qual é a forma que ele encontra? Mais rápida, é botar você na cama, é arrumar uma forma de você ficar doente. E aí nós fomos deseducados a entender a doença no prisma do autoconhecimento. Porque a doença é uma oportunidade de vencer, é quando nós adoecemos, é hora de você parar, caramba, que porra que era nesse dia. Por que que o meu sistema imune está tão fraco? Por que que eu sou vivo de paz? Por que que eu estou pegando pneumonia? O que que está acontecendo? Só que nessa perspectiva, como é que nós fomos educados? Nós fomos educados a ter medo. Então as pessoas hoje andam por bolsa cheia de medicamentos. Impressionado. Impressionante isso. Aí ela vai para o médico que foi educado, não para entender de saúde, mas de doença, na maioria, claro, que está havendo uma revolução no mundo. Os médicos estão acordando porque eles são as maiores vítimas do sistema. Eles foram transformados em vendedores da indústria farmacêutica. E uma coisa é que eles não se conhecem. Eles são levados a acreditar que aquele é o caminho. Eles são doutrinados a acreditar, a terem medo também. Então não é que há uma maldade. Na verdade, os médicos são mais vítimas do que nós que somos tratados, como eu que fui tratado por médico durante muito tempo. E os médicos eram pessoas de bem, não é que são pessoas más. Eles, na verdade, foram educados daquele jeito ali. Eles diziam, olha, não tem cura para nada e você tem que tomar medicamento para sintoma. E aquele medicamento ali só que é um veneno. Todo medicamento químico é uma coisa absurda. A legislação obriga que o medicamento químico ele tem que ser alguma coisa que não exista na natureza, gente. Isso é uma coisa mais absurda que existe. Eu fico imaginando que a gente está na, digamos assim, é como se nós estivéssemos tomando uma, acessando uma nova consciência. Muitas pessoas estão percebendo isso. Porque o que acontece? Eu fico imaginando no tempo, no tempo futuro, onde o medicamento alopático seria a última coisa. Então, no currículo médico seria, você vai aprender sobre todas as formas de entender o ser humano sistemicamente e a alopatia seria o último recurso a ser usado numa situação aguda, numa situação, sei lá, de uma emergência, de uma cirurgia, mas não para colocar isso como uma estratégia das pessoas colocarem no seu corpo algo que o corpo simplesmente rejeita. Olhem as ruas dos medicamentos, gente, a quantidade de efeitos colaterais. O nosso corpo rejeita os medicamentos. Todos são agressivos. Então, o que acontece? Quando você adoece, o sinal, o recado está sendo dado. O profissional de saúde, ele não é de saúde, ele entende da doença só. Então, ele vai dizer, olha, você tem que tomar um negócio aqui, porque acendeu a luz, né? Então, tem que apagar a luz. Aí, você vai apagar a luz botando toxinas no seu corpo. Então, nós já temos aí essa quantidade de veneno nos alimentos, de agrotóxicos que nós temos aqui no Brasil, uma coisa absurda que está acontecendo. E aí, você vai se envenenar porque quem come alimento que não é orgânico diariamente vai adoecer, não tem como. É natural porque o corpo não aguenta essa quantidade de toxina. Vai adoecer. Aí, quando você adoece, aí você vai buscar um médico alopata ou um profissional alopata. Qual é a orientação que ele vai lhe dar? Vai lhe dizer, olha, você vai ter que tomar um pouco mais de toxina. Claro que ele não diz isso para você. Mas você vai levar para casa mais toxinas. E vai perder a oportunidade de olhar o porquê que você adoeceu. Então, se nós olharmos de maneira linear, a lógica não é complexa. É uma lógica simples. Nós criamos uma estratégia, talvez a estratégia da indústria do farmacêutico seja a maior estratégia de marketing do planeta. Onde eles criam, nós criamos um currículo médico voltado para a doença, educamos o médico a ser um vendedor barato, porque ele se orgulha de vender os medicamentos. Desde cedo, ele recebe ali na sala de aula aqueles medicamentos. E ele chega em casa com aquela bolsa cheia de medicamento. Então, imagina as pessoas vão dizer, caramba, você tem medicamento para dor de cabeça? Tem. Tem para a diarreia? Tem. Tem para a diabetes? Aquilo vai trazer um orgulho? A pessoa vai dizer, caramba, estou ajudando a minha família? Então, você está criando um processo de empoderamento da pessoa através de uma estratégia de adoecimento em massa. Então, esse trabalho que eu venho fazendo, você pode passar mais um. Bom, esse, na verdade, esses slides é que eu termino, vou falando e vou me esquecendo. Esses slides, na verdade, eram uma palma para vocês, porque eu ia dizer para vocês, é muito legal no domingo à noite você encontrar uma quantidade de pessoas dessas buscando conhecimentos. Então, na verdade, esses slides eram, eu ia dizer que vocês mereciam um aplauso. Pois não. Oi? Baixa estima? Baixa estima? Estou ouvindo muito bem. Fala um pouquinho mais alto. Como melhorar da depressão. Como melhorar da depressão, né? Ok. Bom, realmente, a depressão é uma doença extremamente incapacitante que tira a energia, tira a energia vital da pessoa, né? Então, primeiro, a primeira coisa que eu diria é procurar um profissional de saúde. não entre na medicalização da depressão. Se você entrar na medicalização da depressão, é um problema. Quando eu atendia, mais roteiramente como terapeuta, eu atendi muitas pessoas com depressão. 10, 15, até 40 anos com depressão. Não tem como a pessoa sair. O que acontece? O que é que faz os medicamentos químicos? Ele introduz serotonina sintética entre os neurotransmissores, ali entre o gap dos neurônios, para aumentar o tempo de retenção da serotonina. E aí você tem uma sensação de bem-estar. Só que ao mesmo tempo que ele dá a sensação de bem-estar, como ele é uma droga sintética, ele estraga os receptores celulares. E aí daqui a pouco o negócio não funciona mais, você tem que mudar de remédio. Entendeu? Então eu atendi um senhor com 40 anos de depressão que ele tem tomado todos os medicamentos que existiam no mercado. Então, e aquilo gera uma dependência muito rápida, e a pessoa fica com medo também de largar aquilo, porque toda a cultura do medo, se você largar, não sei o que vai ser de você. Então a primeira coisa é, procura um profissional de saúde, procura um acupunturista, gente. Procura um homeopata, procura um pessoal que trabalha com biomagnetismo, trabalha uma pessoa que vá procurar olhar para você de onde é que vem essa depressão, onde é que vem esse sofrimento. Então a primeira coisa é, não vá para médico alopata, não recomendaria, porque ele simplesmente não está preparado, não é por nada, porque ele não tem a ferramenta. A depressão requer uma pessoa que ajude você no autoconhecimento, e aí você pode procurar um profissional que tenha uma visão ampla, que possa, por exemplo, orientar você a nível de alimentação. Se você coloca a cúrcuma, por exemplo, na sua alimentação diária, a cúrcuma é utilizada na medicina tradicional cuneira como antidepressivo, além de anticâncer, entendeu? Se você coloca a biomassa de banana verde, por exemplo, eu comprei, a Nana Marta trabalha com a biomassa de banana verde, os alimentos dela funcionais. A biomassa de banana verde tem alto índice de triptofano, que desencadeia a serotonina, entende? Então eu comprei agora lá, semana frio, pão de açúcar, e eu comprei biomassa, farinha de biomassa de banana verde. Então eu estou substituindo a farinha, a minha farinha eu uso na minha comida, eu uso a cúrcuma, eu uso a farinha de biomassa de banana verde, eu uso a farinha da chia, eu uso a, daquela lá do Peru também, como é que chama? Não, a maca eu uso como suplemento também, mas com farinha não, esqueci. A moringa, a moringa eu estou tomando diariamente também, né? Eu uso uma série de coisas aí, né? Então aí você, você pode, você pode começar a tomar depressivos naturais, entendeu? Aumentar a quantidade de ômega 3 que você está tomando, e aí você, atividade física, porque aumenta o nível de endorfinas, né? Você precisa de alegria, entendeu? O sol, você precisa de sol, entende? Então assim, a gente precisa trazer o depressivo para, botar ele para rir, né? Fazer alguma coisa para ele rir, e tem um experimento no Japão que eu vou daqui a pouco falar sobre ele aí, já vou antecipar, que é exatamente onde eles pegaram. Oi? Oi, Anília. A vitamina D3, a vitamina D3 quando você não puder tomar sol, 10 mil unidades por dia. Então você tem, tem uma série de estratégias, né? Tem uma série de estratégias, um bom acupunturista, né? vai também reorientar a tua energia vital, né? Uma pessoa deprimida tem que dar uma reorientada na sua, e a acupuntura é um sistema que desentope esses canais aí energéticos e ajuda a pessoa na compreensão, porque na verdade a depressão, a impressão que eu tenho é que essas doenças tenebrosas, como depressão e como câncer, elas são as doenças mais extraordinárias do planeta. Porque quando a pessoa mergulha no conhecimento, no entendimento que é que levou ela a ficar doente, ela dá um salto de qualidade na vida. Quantas pessoas hoje que saem de depressão, de câncer, que estão ajudando outras pessoas? Entendeu? Ou seja, você levantou a mão, né? Você também, né? Você também, três pessoas aqui. Porque o que acontece? Você de repente, você, caramba! Então, Oi? 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 E aí? Perfeito, Tata Hill é uma técnica extraordinária também, como a constelação familiar, então você tem tantas ferramentas hoje, né, o bar de access, tem tantas ferramentas hoje extraordinárias, tem ferramentas milenares, você tem a medicina ayurvédica, a medicina tradicional chinesa, a medicina tibetana, medicina mais recente, como a medicina antroposófica, homeopática, gente que trata de gente, tratam dos sistemas, a gente precisa de parar de cuidar de sintomas, nós não somos uma máquina, nós somos uma máquina complexa, e a gente precisa entender a complexidade da máquina, e como nós estamos conectados não localmente aos nossos antepassados, nós estamos aqui para ajudar a curar os sistemas dos que vieram antes da gente, então nós podemos estar tendo um padrão comportamental, né, e até mesmo uma enfermidade, que seja uma possibilidade de resgate sistêmico, entendeu, então é muito complexa a coisa, é lindo a partir, por outro lado você vai começar a entender, cada ser humano ele traz um bastão da autocura, que a capacidade da gente se conhecer, se autoconhecer, possibilita a gente primeiro se cuidar, né, ou seja, se curar, influenciar as pessoas em torno de nós, e nós reverberamos isso para gerações passadas, nós curamos os sistemas, nossa missão aqui é grandiosa, todos nós estamos aqui para isso, aprender o jogo, o jogo é entender as leis, é entender as regras, e as regras são sistêmicas, quando você pega o conhecimento das construções de nações familiares, é o que a Bert Helle chama de ordens do amor, a Sofia Helle que eu entrevistei recentemente, ela chama também de princípios da vida, são as leis, né, você não, se eu pegar o pincel, né, e soltar o pincel, ele vai cair, aí você diz, mas por que vai cair? Por que o pincel não sobe? Eu não estou satisfeito porque o pincel cai, entendeu? Então a gente precisa entender as regras da vida, porque a gente pode estar contrariando as regras, sistemicamente, o que acontece é que como a gente não tem uma educação emocional, mental e espiritual para conviver consigo, a gente vive atirando o nosso pé todo dia, a gente acorda já, bombardeando, acorda e dorme contra nós mesmos, nossa, quantas vezes eu me pego, às vezes pensando coisas negativas, eu digo, mas que diabos eu estou pensando isso? Entendeu? E eu já tenho muito conhecimento, eu já tenho muito treinamento, eu digo, caramba, de onde é que está vindo isso? Por que é que eu estou pensando isso? Entendo? Aí eu consigo redirecionar, mas eu vejo como automaticamente a tendência do nosso cérebro é simular o que não dá certo. Ou seja, a tendência do nosso cérebro é, os estudos da psicologia positiva estão nos auxiliando muito a trazer essa fundamentação científica, que é o que eles chamam a descoberta de 10 sabotadores, que são 10 estratégias mentais que nós nutrimos desde criança e a gente se acostuma a jogar contra a gente. E a gente adota personalidades dos sabotadores, personalidade do crítico, da vítima, entendeu? É toda uma história. Isso é uma coisa que eu aprofundo bastante no curso do Conte Quântico, o mestre Martú participou da última turma, que é exatamente você começar a entender que o jogo da vida, ele acontece dentro. E aí, ó, o uso desenfriado de antibióticos ignora a existência de um exército de trilhões de bactérias benéficas, essenciais para a nossa saúde, daí acontecem os famigerados e efeitos colaterais. O que é que acontece? Então nós ficamos reféns de uma indústria, de uma indústria que, desde 1910 que vem essa história, eu fui pesquisar, essa história começa com um relatório que foi lançado nos Estados Unidos, e foi uma aliança entre a política, entre a indústria farmacêutica e a universidade. E é essa aliança que existe hoje. Essas farmácias dando remédio para as pessoas aí, na doverna, né? Não, a doverna é como a gente, mas isso não é óbvio, isso é um cachete doente. O que a empresaria é ter educação matinal, o que é que você come, é voltar para o pai da medicina, hipócrita, faça do seu alimento, do seu remédio, do seu remédio, do seu alimento. Então nós podemos, todo dia, estar tendo uma farmácia viva em casa. Ou seja, você pode ter uma alimentação que potencialize a sua saúde, ou seja, que seja um aliado seu para a sua saúde e que previna você da doença. Então nós podemos ter um estudo de vida. Na verdade, você vê que é muito comum nas campanhas, quando está próximo das eleições, é muito comum você ver os candidatos. Não, eu vou construir não sei quantos hospitais, eu vou construir. Caramba, não é o hospital que nós estamos precisando, não é isso. Nós estamos precisando de educação. Eu vou criar um sistema de educação, de consciência alimentar para a população. Eu vou criar um sistema para orientar os casais a como se relacionarem com seus filhos para não envenenarem os seus filhos e a própria vida deles nas futuras gerações. Aí sim você está falando de saúde. Aí sim você está falando de prevenção de uma sociedade, a gente está com uma sociedade doente. Uma sociedade doente, mas não sabe como sair, porque ela está envenenada, ela se acostumou com o veneno. Então nós simplesmente nos acomodamos. Porque se a gente não tivesse, você tem uma quantidade de agrotóxicos dessa, você não vê as pessoas protestando contra isso. Você não vê as pessoas indignadas contra isso. É como se fosse normal você estar aprovando mais de um veneno por dia, como se isso fosse normal. Venenos que foram proibidos em todo lugar do mundo, só aqui é que é permitido isso. Gente, isso é um processo em massa de aniquilação da saúde das pessoas, entendeu? Pode seguir. Pode passar. Bom, eu vou... Tem também uma coisa interessante. Você tem um vídeo dele lá, Felipe? O Landman. Tem uma coisa interessante que eu venho observando no meu trabalho, no meu trabalho de todos os pontos, daqui a pouco eu vou falar para vocês. Estou fazendo a última edição do Ponte Ponte no Brasil, esse final de semana. Depois eu vou passar, eu vou passar, fazer o ator mesmo nos Estados Unidos, nos seis Estados americanos. Então nós vamos fazer no próximo final de semana, depois eu dou os detalhes para quem quiser fazer essa inerção. Mas uma coisa interessante que tem acontecido no Ponte Ponte, é exatamente porque eu trago uma metodologia de alto alto. só um minuto, deixa eu ver um pouco mais alto. E aí, uma coisa interessante que aconteceu, o Landman é um terapeuta de biomagnetismo, ele trabalha com várias técnicas lá no Rio de Janeiro, e ele trouxe um dado interessante, que é a questão da importância do profissional de saúde investir na sua própria cura. Ou seja, ele cuidasse mais, ele cuidasse. É exatamente o que acontece com os médicos, o enfermeiro, a quantidade de gente, com a coisa séria. É séria, a pessoa vai te atender, vai estar mais diante do que você, entendeu? Então, e aí você perceber como isso pode potencializar aquilo que você faz. Então, esse trabalho que eu faço, ele é, na verdade, para qualquer pessoa, de qualquer área. Então, no entanto, profissionais de saúde, eles vão ter uma ferramenta, digamos, para potencializar aquilo que você faz e entender quais são os programas que, às vezes, estão impedindo a qualidade do trabalho dele, né? Então, a gente tem tido, por exemplo, é muito comum no curso de Coaching e Coaching, ter pessoas que se curam de doenças crônicas de muito tempo. Por que que acontece isso? Sou eu que curo? Não, eu não curo ninguém. Ninguém cura ninguém. Mas eu crio o roteiro de como a mente dele funciona. Eu mostro o passo a passo de como a mente funciona. E como você pode trazer a mente para um estado favorável. Primeiro, você traz o conhecimento teórico, que é o sistema, é o hemiféreo esquerdo. É a racionalidade. Aí você aterra a pessoa. Você diz, caramba, peraí, como é que funciona? Quando eu penso, aí eu crio uma química, essa química leva a informação para a célula, e ali o receptor celular recebe a informação, a criação de uma proteína integral de membrana. Essa proteína receptora, ela abre o canal e tem uma proteína executora que executa a função. E um dos papéis da proteína executora é levar a informação para ou silenciar um gene doente ou ativar um gene doente ou silenciar um gene saudável ou ativar um gene saudável. Então a gente vai entender que o jogo da vida, nós somos os arquitetos, nós somos os artesãos da nossa própria vida. e que nós podemos, a partir de estados integrados de consciência, que aí eu entro com a meditação, eu uso muita meditação como uma ferramenta, então você traz a pessoa para uma esfera onde o lobo frontal, cientificamente reconhecido, essa região do cérebro aqui, o córtex frontal, ele simplesmente começa a dirigir todas as áreas do cérebro. Ele começa a dizer para o córtex motor, olha, baixa aí o volume, ou seja, até o seu senso de identidade cai, ou seja, o ego é fragilizado. O seu senso de tempo e de espaço cai, porque a ideia é, quando você entra no estado do modo criativo e a meditação promove isso, ou a oração consciente, promove exatamente você baixar a frequência cerebral, aí você começa a operar no outro modo, que é o modo criativo, onde você sai, deixa de ser refém de programas de adoecimento, você pode acessar, inclusive, o programa de adoecimento, você pode acessar um trauma, alguma coisa na sua vida que está imperrando, acontece às vezes isso também, a pessoa cai a ficha e diz, caramba! Agora, eu estava na Europa, teve um processo muito interessante lá em Lisboa, então, eu estava trabalhando no coaching quântico, inclusive, temos nossa convidada aí de Lisboa, a Emília já fez o curso comigo lá em Lisboa também, e aí, o que aconteceu é que, eu estava falando exatamente da importância dessa questão da relação com os pais, Então, todo mundo aqui sabe que relação familiar não é uma coisa fácil, porque é ali o campo de aprendizado, é ali exatamente onde nós fazemos o nosso jardim da infância, o ginásio, colegial, universidade, graduação, pós-graduação, pós-doutorado, o melhor lugar para fazer pós-doutorado é na família, Então, relações com os pais e com familiares são as relações mais complexas que existem, no entanto, quando nós começamos a olhar pela lente do aprendizado que elas proporcionam, isso pode nos trazer insights poderosos, e aí eu estava trabalhando essas questões quando a garota, eu estava trabalhando a questão de auto-sabotagem, e também ensinando o caminho que tem, tem uma estratégia do sábio, o pessoal de Harvard criou um roteiro para você ativar o sábio dentro de você, sua parte sábia, então, parte sábia são circuitos cerebrais associados ao hemisfério direito, e aí você quando começa a perceber a negatividade em você, a conversa negativa, a autodestrutiva, a baixa autoestima, você ativa o caminho do sábio, e aí você pode começar a ter estratégias claras na sua vida, que você vai exatamente saindo dos emaranhamentos, que a questão são os emaranhamentos, são emaranhamentos quânticos, isso tudo é um detalhe no curso também, o que é o emaranhamento, como é que acontece na localidade, tudo isso a gente aprofunda no curso, e aí essa garota, quando ela saiu do curso, ela tinha um problema sério com a mãe, é a filha única, estava se afastando da família, dos pais, e ela simplesmente resolveu ligar para a mãe e para os pais, e fez uma coisa que ela nunca tinha feito, há muito tempo não fazia, que era jantar com os pais, e olhou nos olhos dos pais e falou o que ela sentia, de maneira acertiva com amor, ou seja, com amorosidade, ela falou com sinceridade, mas ela foi amorosa, e a vida dela se resolveu numa noite, no dia seguinte ela chegou e disse, caramba, aconteceu, eu digo, pronto, você usou uma das estratégias do sábio, usou uma das estratégias do sábio, que é a inovação, é a capacidade, você fez uma coisa inovadora, você nunca tinha feito isso, então naquele momento que ela inovou na relação com a mãe, então quando a mãe ligava para ela, ela já ficava na ponta dos cascos, ela não atendia, não aguentava a conversa da mãe, mas aí ela disse, ela entendeu que a mãe dela, era aquela mãe que ela tinha, era daquele jeito, entendeu, e que ela poderia conviver com ela de uma outra forma, sem ficar naquela reatividade, e aquilo transformou a vida dela, veja bem, num jantar com os pais, ela curou um processo sistêmico, em função da ficha ter caído, entende, vamos lá ouvir, vamos ouvir aí o depoimento do Landry, já trabalhou com essa técnica há um bom tempo, e na verdade eu estava sentindo que nessa técnica estava faltando alguma coisa, eu sou bioterapeuta, eu trabalho com a técnica biomagnetismo, de programação bioenergética, já trabalhei com essa técnica há um bom tempo, e na verdade eu estava sentindo que nessa técnica estava faltando alguma coisa para mim, porque meus clientes às vezes demoravam, havia uma cura, dava problemas, e na verdade eu não sabia o que estava acontecendo, até que eu descobri o curso com o professor Wallace, chamado Coach Plântico, e com esse curso eu consegui descobrir que o terapeuta precisa de uma cura também, na verdade eu como terapeuta estava doente inconscientemente, com crenças, com auto-sabotagem, coisas que nos fazem mal inconscientemente, e isso estava sendo passado para os meus clientes, e esse Coach Plântico é fantástico, porque ele detecta problemas que você tem de ser construído durante a sua vida toda, te dá ferramentas para você construir uma nova realidade, e é a partir disso que esse curso está me transformando, a partir de hoje eu já faço vários treinamentos, com várias ferramentas que foram passadas pelo professor, e com certeza ele está trazendo transformações nos resultados que eu quero ter em relação aos meus clientes, em relação às coisas. Graças a Deus, hoje eu estou vivendo uma realidade que foi construída, porque eu estou construindo uma nova realidade, diferente daquela que tinha, porque eu estava numa realidade que não era verdadeira, hoje eu estou numa realidade real e verdadeira, e isso para mim está trazendo muita diferença, então é um curso que mudou muito a minha vida, e só tenho a agradecer, em relação a mim, e agradeço pelos meus clientes também, porque os resultados para eles vão ser muito tão sendo, já estão sendo, muito mais positivos do que eram anteriormente, e essa cura é difícil da gente entender, é como se fosse um empresário que teve muito sucesso, e de repente a empresa dele começa a cair, e para ele se conscientizar que a culpa é dele, é muito difícil. Então, essa consciência, essa realidade, que nós temos que criar uma nova realidade, ela é muito difícil de nós nos conscientizarmos, de deixarmos o eu para trás. Foi exatamente, para mim não tem essa palavra caro, entendeu? Eu quero saber de qualidade, para mim é qualidade, eu invisto, eu não gasto, eu não uso essa palavra gastar, quando eu vou na feira orgânica, quando eu vou numa loja de produtos naturais, essa palavra gastar também, não está no meu vocabulário, eu digo, eu invisto, estou investindo, a palavra gastar pensa, gastar você gasta quando você vai na farmácia, aí é gasto, é um negócio que não vai resolver, vai gerar problema para você, na maioria das vezes, e você, os estudos de Harvard, do Dr. Herbert Benson, mostram, que na verdade, a alopatia, ela é, segundo ele, a alopatia está ligada à história do efeito placebo, porque ele chegou à conclusão, que 70, tem medicamentos que tinham sido tirados do mercado, pela indústria farmacêutica, e 70 a 90% das pessoas se curavam com aqueles medicamentos, aí ele disse, ué, peraí, tem alguma coisa errada aqui, o medicamento foi tirado pela própria indústria, porque reconheceu que não tinha princípio ativo para curar, e como é que as pessoas estão se curando? Aí ele foi pesquisar as pessoas e os médicos, e a chave está no relacionamento humano, gente, se você tiver um profissional de saúde, que você confie, o simples fato de você marcar uma consulta, que era isso que acontecia com essas pessoas, eles tinham relação de empatia com o médico, eles tinham relação de confiança, e quando eles tinham problema de saúde, o simples fato de ele marcar uma consulta, fazia com que no dia anterior ele começasse a melhorar, isso aí imunológico ele já respondia, ele já começou a configurar interiormente o circuito da cura, só a expectativa de encontrar uma pessoa que vai lhe dar uma orientação, ou seja, a pessoa pode dar qualquer orientação, aí ele chega lá, quando encontra essa pessoa, a pessoa recebe ele dignamente, atende ele como ser humano, conversa com ele, você pode dar qualquer coisa literalmente, até cocô de cabra, teve uma pessoa que me falou que estava numa fazenda, não sei aonde, de madrugada a pessoa teve uma crise, e não tinha medicamento nenhum, a pessoa teve uma intuição e disse, arrumou cocô de cabra, disse, olha, tem um negócio aqui, umas ervas naturais aqui, que o pessoal usa na fazenda, não sei o nome não, mas existe que é filho de queda, deu cocô de cabra, a pessoa, ela teve queda, ela programou aquilo ali, então a alopatia, ela se sustenta no efeito placebo, ela se sustenta, porque no mínimo 30% dos medicamentos alopatos curam, nos estudos do placebo, qualquer coisa que você der para uma pessoa, cura pelo menos 30% das pessoas, mesmo quando você diz que é um placebo, cura, entendeu? Então a grande questão, gente, esse trabalho que eu venho fazendo, com o coach quântico, é no sentido de empoderar as pessoas, para dizer, caramba, você já tem a tecnologia, a ciência está trazendo aí, em alto e bom tom, que você tem a tecnologia, os mestres espirituais, há milhares de anos atrás, Buda falou sobre isso, Jesus falou sobre isso, quando ele curava, ele dizia, foi você que se curou, não fui eu, então nós hoje temos a fundamentação científica da fé, para que você possa operar, como estratégia, usar a fé no seu dia a dia, como estratégia de autocura, Felipe estava me contando, que ele fez o curso de hipnose, ele disse, olha, eu me curei duas vezes, de conjuntivite, fazendo auto hipnose, ele disse, sim, mas é isso, você pode hoje, inclusive induzir, eu estava falando para ele, Catarina deve saber, também essa coisa, você pode induzir, quanticamente, a informação, de um remédio, alopático, e mandar vibracionalmente, aquele medicamento, para alguém, tem aquela, aquela texangíde, né, Catarina, que é, que é do, lá da Índia, do Saibaba, né, que é com mandalas, e você está trabalhando, com água, água induzida, com frequência de cura, a gente usou isso aqui em 2011, né, no, no, no simpósio internacional, mas o Arthur participou também, né, a gente criou equipes de trabalho, e o medicamento que era dado, era água, era água induzida, com a frequência de cura, entendeu, e todo mundo se cura, gente, entendeu, então o que nós precisamos, é destravar, é tirar as pessoas do limbo, da desconfiança, da falta de autoconfiança, e trazer as pessoas, caramba, você já tem a tecnologia, é possível sim, agora, cuidado também, para não usar as terapias integrativas, como na lógica alopática, que é usar para sintomas, então você vai lá, claro, já vai ser melhor, porque você não vai estar tomando veneno, toxina, mas você também pode passar a vida toda ali, melhora, piora, e volta, e volta, e volta, porque você não olha, não perde a oportunidade, a grande questão, do meu trabalho hoje, é autoconhecimento, então o que eu mais, venho trabalhando, trabalhando com as pessoas, no curso de coach coach, é o seguinte, observa o recado da doença, observa a família que você está, observa seus relacionamentos, observa o sistema que você está vivendo, porque é aí onde está o mapa da mina, entendeu, você ficar tomando remédio, ou fazendo cirurgia, ou só reclamando da vida, significa que você vai ser uma eterna vítima, de você mesmo, enquanto a gente não tiver essa compreensão, a gente não sai do circuito, do adoecimento e do sofrimento, pois não? Eu li o poder da mente, o livro? O poder da mente, o livro? Ele fala sobre enxaqueca, também, que vem atrás dele, coroa, enxaqueca, né? É a dor de cabeça, eu consegui, eu consegui resolver, provendo dor de cabeça, há muito tempo, né? Minha mãe tinha enxaqueca, e eu percebi que a enxaqueca dela tem um viés emocional, e eu comecei a perceber que toda vez que minha cabeça doía, tinha alguma coisa que eu estava preocupado, né? Aí eu comecei a rastrear, ainda não tenho dor de cabeça, eu simplesmente não tenho dor de cabeça, quer dizer, se a cabeça começar a me incomodar, eu rastreio, eu vou na raiz, é, eu vou rastrear, eu vou rastrear e ver o que é, por que aquilo, está doendo, por quê? O que aconteceu? Tem alguma coisa que me contrariou, eu rastreio, desarro o gatilho, a cabeça, entendeu? Então, então isso, qualquer pessoa pode fazer, gente, né? Você pode passar aí? Bom, o modelo quântico afirma, bom, eu não leio isso aí, que podemos ativar o nosso corpo emocionalmente, começar a alterar a cadeia de eventos genéticos, sem que, tenha qualquer experiência física real, associada a essa emoção, lembre-se que, e que podemos criar emoções, apenas pensando, numa dada situação, né? Eu posso pedir para você aqui, lembrar da situação mais triste da sua vida, e aí se você entrar nessa lembrança fortemente, você vai ressentir, você pode ficar daqui a pouco, pode ter gente chorando aqui, se a gente começar a trazer, induzir uma pessoa a lembrar dos fatos, dos piores, mais tristes da vida dela, ela traz a memória, ativa aquele circuito, cria as moléculas da emoção, e ativa a genética associada àquela experiência, é simples assim, fragiliza o seu sistema imune, como eu posso dizer para vocês, pense na situação melhor da sua vida, e vamos relembrar, traga isso agora, ou então imagine uma coisa, que você gostaria de viver muito, o cérebro não faz diferença, se você está imaginando, ou se você está vivendo algo. É a mesma coisa, que uma pessoa, se lembrar de uma anécdota, de um negócio ruim, e cair na risada de noite, tudo nada. Exatamente, é isso aí. Lembrou, trouxe, então aquilo ali já era um estado de êxtase, de alegria, você está risada, sozinho, lembrando de uma coisa, caramba, aquilo, só de lembrar, aconteceu há 30 anos atrás, lembra daquele negócio, você reativa o circuito. então assim, veja que nós temos essa capacidade de auto-indução, temos a capacidade de indução, então isso é muito poderoso, isso requer um treino, é um treino da mente, é um treino da mente, treinar a mente no campo de uma nutrição, que nos sirva para elevar a nossa vibração, porque tudo, tem um cientista americano, o David Hawkes, que ele estudou a frequência das nossas emoções, então você vai ver exatamente, a frequência mais baixa, por exemplo, de acordo com o trabalho dele, é um trabalho científico bem rigoroso, é a vergonha, então se passou uma situação de vergonha na sua vida, então isso pode ter uma cicatriz, pode ter algo aí que esteja gerando sofrimento, e quando você fica preso a esses padrões, então você depende de repetir. Bom, essa foto aí eu estava falando exatamente da questão da alegria, o diabetes é uma doença que tem a ver com uma certa amargura, além do estilo de vida tem a questão da amargura, e os cientistas japoneses fizeram experiência com dois grupos, e um deles foi, passou uma hora, ouvindo só um stand-up lá de comédia, passaram uma hora rindo, depois tiveram um jantar maravilhoso, e o outro grupo, eles tinham um nível de glicose bem alto, e o outro grupo foi assistir uma palestra bem chata, palestra lá repetitiva, que eles já tinham visto outras vezes, o que aconteceu é que esse grupo que teve, assistiu a palestra chata, os níveis de glicose praticamente dobraram, ficaram muito elevados, tiveram que tomar insulina, e os outros tiveram, a metade, tiveram uma queda brusca, ficaram quase como uma pessoa normal, mas o mais interessante é que eles tiveram mudanças epigenéticas, 23 genes deles foram reativados, associadas a um estado de saúde, então naquele momento eles estavam, simplesmente uma hora rindo, uma hora se divertindo, uma hora, ou seja, ali sem estar na amargura, eles mudaram a estrutura do corpo dele, sem sair, o mais interessante, o mais interessante, o mais interessante, eu acredito que, o pensamento nosso, ele está, impossível, ele está se encontrando, mas eu diria uma coisa, você vai ao Estado do Rio, que é a terra do profeta, o profeta está lá, e a gente considera assim, a gente considera, as ovelhas, as ovelhas, que estão trabalhando, o seu pastor, Mas o pastor comanda as suas ovelhas e o bom pastor é igual ao pastor. Esse público que está aqui hoje e também de outras pessoas que estão espalhadas pelo mundo, é um pensamento muito bom, é um pensamento bom pastor que leva a gente para o caminho certo. Existem aqueles mal pastores que levam a gente para o matador. O matador significa o que? Significa que é exatamente a alternatatura em relação a como nós vamos pegar. Então eu acredito que essa mudança mundial, dessa corrente, de diversos correntes, tem que vai se juntar e vai encontrar e vai perceber a função desse mal. Olha, isso eu li no livro do doutor Joe Dispenza, não sei se tem ele traduzido ainda não, mas é um livro, deixa eu ver se é... Ele é o Neuro, Neuro. E aí Só A gente fica Do que gosta E como Tem um Tem um Tem um Tem nada 97 Que ano Bacana Coincente Pediram A O grupo O O O O Mes O O O O O O de uma nova maneira, bem como adotar as emoções associadas a uma situação, antes da sua manifestação física, é possível também que também possa alterar o seu corpo geneticamente. Então, esse trabalho que eu faço, ele tem o objetivo de promover mudanças epigenéticas. Então, o Conte Quântico, ele tem como propósito mudar o hábito de você ser quem você é. Aí você diz, como assim? Mudar o hábito de ser quem eu sou? Aí eu digo, naquilo que não lhe interessa mais. Se você estiver 100% satisfeito com a vida que você está tendo hoje, então você não tem nada que mudar. Mas se tem algum aspecto da sua vida que não está funcionando, se você está doente em alguma área da sua vida, então significa que você tem algum modelo mental, algum hábito, algum comportamento que está levando você, você tem algum hábito que está levando você a ser uma pessoa doente. Então você precisa, se você quer sair do padrão do adoecimento, você tem que mudar o hábito de ser quem você é. Então esse curso é para quem tem coragem, é um curso para pessoas que estão querendo investir, mergulhar dentro de você e resgatar a sua essência. É um curso voltado exatamente para você olhar para a sua história e dizer, olha, é o seguinte, valeu a pena viver tudo o que eu vivi até hoje, mas eu estou agora, de maneira consciente e empoderada, tomando uma nova decisão de contar um roteiro, mudar o roteiro da história. de fazer experiências, de se lançar no mundo dentro de uma nova perspectiva, mais empoderada, mais saudável, mais feliz. Onde você, de repente, porque na verdade, quando nós estamos em busca de algo, isso requer muita coragem, algo novo na nossa vida. Porque se você está com a sua cabeça, o tempo todo com a cabeça no passado, me diga uma coisa, o que vai acontecer no seu futuro? Você pode ter expectativas novas, se sua cabeça só vive no mesmo modelo mental? Não é possível, gente. O que mais acontece é as pessoas estarem reclamando da vida que têm, mas elas fazem todo dia as mesmas coisas. Elas não estão dispostas a mudar nada, elas querem reclamar. Elas querem que o mundo mude. Então, o que eu gosto do curso é que isso não é possível. Não é possível você reclamar sem mudar internamente e esperar que o milagre aconteça. O milagre, na verdade, ele só pode acontecer, ele só pode vir de dentro. Pois não. Só uma pergunta, professor. Esse curso, ele também é primor a gente para meditar? Sim, sim. Ele é muito prático também. Assim, que eu posso... Ele tem várias meditações guiadas, tem, inclusive, os DVDs. Eu trouxe aqui os DVDs que eu estou usando no curso, as pessoas estavam me... DVDs, não. CDs, as pessoas estavam me pedindo muito. CDs. Eu gravei, inclusive, as meditações do curso. Estão disponíveis aqui, as meditações. E a gente... O curso é assim, eu vou dando o conhecimento teórico e a gente vai fazendo práticas de meditação e outras práticas para você trazer, ancorar o conhecimento a partir do hemisfério esquerdo e você trazer o hemisfério direito para o jogo, que é baixar a frequência dele para você acessar o processo de autoprogramação. Então, a gente vai ter muita prática de meditação no curso. Pois não. Como você falou anteriormente, dentro da pergunta dela, sobre a questão do desafio, né? Você tomou a decisão. Talvez seja o momento mais sério da vida de uma pessoa que comece a decisão. Porque a gente está preso a modelos, é uma raigada. E, às vezes, mesmo você, com a certa consciência, querendo fazer isso, vendo que você está no caminho errado, mas para você se libertar dessas amarras, eu acho que é uma coisa... um desafio é tudo, né? É, exatamente. Por isso que o trabalho é feito no passo a passo. Eu vou exatamente mostrando como é que o pensamento se forma, a estratégia do pensamento, das emoções, né? E como nós estamos criando um roteiro da nossa vida. Então, nós somos contadores de história. Então, eu estou contando, por exemplo, para vocês aqui, a minha história de vida. Tudo que eu ensino é o que eu vivencio, né? E aí, o que eu faço no curso é aprofundar essa história que eu vivi, que eu vivo, né? De transformação, meu processo de cura, de autocura, e eu ofereço uma possibilidade das pessoas investigarem se isso faz sentido. Porque o que é que acontece? Não adianta você sair daqui e dizer, mas o Wallace faz isso, ele faz isso, faz aquilo. Quer dizer, se você não passar pela experiência, você não aprende. Entendeu? Então, no curso, eu facilito as pessoas passarem pela experiência e perderem o medo da experiência. Entender que, na verdade, nós estamos aqui para viver novas experiências. Então, viver com medo significa viver prisioneiro do passado e reclamando porque as coisas não dão certo. Mas como é que você quer que as coisas mudem? Se você faz a mesma coisa todo dia, você acorda, pensa os mesmos pensamentos, tem os mesmos hábitos alimentares, conversa com as mesmas pessoas, ouve os mesmos programas de rádio e de TV, fala sobre as mesmas coisas, e está esperando que sua vida caia do céu, não acontece isso, gente. O que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, não existe pílula mágica. Desconfie, eu não estou vendendo nenhuma pílula mágica. Na verdade, o trabalho que eu faço é para que você entenda que você é a pílula mágica. A pílula mágica somos nós, ou seja, quando o indivíduo se empodera, quando ele percebe que os recursos estão dentro dele, aí você passa a acessar o médico, é o médico quântico. Então um dos propósitos desse curso é você exatamente aprender como acessar o seu médico. Então médico, todos nós temos o melhor médico aqui dentro de nós. Entendeu? Então assim, é entender que a cura, toda cura é um processo de autocura. E que nós podemos usar recursos, nós podemos usar as terapias integrativas, podemos mudar a alimentação, a gente pode fazer um trabalho de limpeza do fígado, do estômago, do intestino. Você pode ter um estilo de vida que colabore com o corpo, colabore com as bactérias. Entendeu? Então se você cria uma estratégia de colaboração do seu corpo e de acessar, de dialogar com as suas próprias células, a gente não está na era do WhatsApp, então eu digo para as pessoas, quando acordar de manhã, passa um WhatsApp para as suas células. Passa um WhatsApp para as suas bactérias, mandando uma boa mensagem, entendeu? Então nós podemos criar uma estratégia poderosa de fortalecer o nosso sistema imune, dialogando com as células, porque isso é científico. Tudo que eu estou falando aqui faz parte de experiências científicas. No estado de meditação de coerência cardíaca, eu me comunico diretamente com o sistema imune e com as minhas células-tronco. Inclusive a gente vai fazer meditação durante o curso com as células-tronco. Pode passar. Bom, isso aqui eu vou ler rapidamente, que foi uma mensagem que eu recebi antes de um médico, porque um dos... o livro, o último livro que eu escrevi, ele faz parte do curso. Ele é um roteiro prático de transformação, e que o curso vai trazer todo o conhecimento teórico para que você possa ler o livro e compreender o livro melhor. Mas esse médico me mandou antes de ontem, no Instagram. Wallace, boa tarde, preciso dar meu depoimento. Acabei de ler o seu livro, deu um salto quântico na sua vida, pois, bem, para minha surpresa, no livro... No fim do livro. No fim do livro, pediu para responder as perguntas. É o seguinte, que eu pergunto no começo do livro, Quem é você, né? E no final eu faço a mesma pergunta. Então a ideia é que você faça uma pergunta e no final haja uma transformação, né? Quando li aquilo que escrevi há cinco dias, ele li o livro em cinco dias, né? Li o livro em cinco dias, fiquei maluco porque não me via daquela forma. Amedrontado, acuado, agora sei o caminho para estar presente e evoluir. Cara, sou médico e só trabalho com saúde. Deixar as pessoas mais saudáveis e levarei seus ensinamentos adiante. Só ontem indiquei para todos os meus pacientes, né? Do dia, o seu livro. Minha chave virou ontem, 24 de setembro de 2019 e estou feliz que não sei nem explicar. Muito obrigado e espero te ver logo. Um grande abraço. Então, a chave pode virar, gente, exatamente isso. Durante o curso, muitas pessoas viram a chave, né? Porque exatamente, é um conhecimento que leva você a começar a encadear as coisas. Caramba, peraí. Ou seja, é o caminho que você está levando o seu pensamento por um caminho que está promovendo emoções. As emoções estão promovendo uma química corporal que está fazendo com que você desperte uma genética que muitas vezes é uma genética que está operando contra o seu objetivo de vida. E é um médico, né? Hã? E é um médico. Ele é um médico. É importante que você está... Esse é um médico, né? É o doutor Rafael, vocês podem ver lá, ele tem mais de 30 mil seguidores no Instagram. Doutor Rafael Galassini, né? Galassini, né? Hã? Ele é alopata. Ele trabalha já com... Ele já trabalha... Todo médico é alopata, né? Mas ele já trabalha já dentro da perspectiva da saúde. Ele já tem uma especialização... Como ele falou, ele trabalha, o foco dele já é saúde. Porque todo médico, essencialmente, se fez a faculdade, ele é alopata, ele tem uma especialização, ele pode ser um homeopata depois que ele saiu da universidade. Pode passar? A sua atenção está onde você direcionar a sua energia. Para usar a atenção, para empoderar a sua vida, você terá de examinar o que já criou até agora. Agora, a grande questão é onde é que você está colocando a sua atenção? Ou seja, a sua energia vai estar ali, onde a sua atenção estiver. Então, a questão é a gente ter a coragem de olhar para a nossa vida e redirecionar a nossa energia, ou seja, redirecionar a nossa atenção. Pode passar? Bom, essa pergunta... Quem aqui já aprendeu o bastante e acredito que valeu a pena essa palestra de hoje? Eu acredito! Obrigado, 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 obrigado. Bom, pode passar. Então, eu vou... Bom, sem pouco mais de uma hora...